E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso majestoso Deus abençoe a sua vida por completo e que todos vocês tenham um excelente dia. Pois é, meus amigos e minhas amigas, começou os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial. Vou trazer todos esses detalhes da quinta parcela para vocês, beneficiários do auxílio emergencial. Vamos falar também dos pagamentos da quarta parcela. Ainda está tendo o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. Falaremos também sobre aquelas pessoas que tiveram o auxílio emergencial bloqueado para essa quinta parcela. E também a respeito do Vale Gás para todo o Brasil. Então, meu querido e minha querida, é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final. E se você, meu caro amigo, se você, minha amiga, ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas. Deixa também o teu joinha maroto para fortalecer o nosso canal. Eu estou vendo que você ainda não deixou o joinha, então já senta o dedo no joinha para ajudar aqui o canal a trazer vários e vários conteúdos. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito bem recebidos. E quando atingirmos a marca de 600 mil amigos aqui no YouTube, faremos um sorteio de 600 reais. Olha aí que coisa boa! Então já corre lá no Instagram para que vocês fiquem por dentro de tudo. Beleza? Sem mais enrolação, vamos falar ao que interessa. Prestem muita atenção neste calendário aí ao lado. Pois bem, este calendário é referente ao calendário de saque da quarta parcela do auxílio emergencial. Então, se você nasceu no mês de dezembro, isso mesmo, e ainda não sacou a sua quarta parcela, hoje você pode se dirigir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou então até uma lotérica e sacar esses valores do auxílio emergencial referente à quarta parcela. Beleza? Nascidos em dezembro, já corre lá para vocês sacarem a sua quarta parcela, caso você ainda não tenha recebido esses valores. Tranquilo? E finalmente começará os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial. Milhões e milhões de pessoas já estavam desesperados por conta desta quinta parcela. E finalmente, no dia de hoje, teremos início nos pagamentos desta quinta parcela do auxílio emergencial. Então, vejam aí na tela quem são os felizardos que começarão a receber no dia de hoje. Pois bem, principalmente vocês, beneficiários do Bolsa Família, começarão. Vocês que têm o final do NIS número 1, já recebem hoje. Olha aí ao lado. Vocês com o final do NIS número 1, recebem hoje, dia 18 de agosto. Vocês com o final do NIS número 2, no dia 19. Vocês com o final do NIS número 3, no dia 20, sexta-feira. E vocês com o final do NIS número 4, na segunda-feira, dia 23. Porém, milhares de pessoas já irão receber ali no sábado ou até mesmo no domingo. Já pode conferir que o dinheiro estará disponível. Vocês com o final do NIS número 5, dia 24. Com o final do NIS número 6, dia 25. Com o final do NIS número 7, dia 26. Com o final do NIS número 8, dia 27. Com o final do NIS número 9, dia 30. E com o final do NIS número 0, dia 31. No último dia do mês. Então, este é o calendário de pagamentos para vocês beneficiários do Bolsa Família. Que começam a receber a partir de hoje. Olha aí que coisa boa. Agora, prestem muita atenção, vocês trabalhadores informais. Isso mesmo. Vocês, trabalhadores informais, receberão a partir de sexta-feira, dia 20. De acordo com este calendário aí. Então, já fiquem atentos. Vocês de janeiro, recebem no dia 20, sexta-feira, a sua quinta parcela lá no Caixa Tem. Vocês de fevereiro, no dia 21. Você de março, também no dia 21. Você de abril, no dia 22. No domingo. É, tem pagamento no domingo. Você de maio, na terça-feira. Você de junho, no dia 25. Você de julho, no dia 26. Você de agosto, no dia 27. Você de setembro e de outubro, no dia 28 de agosto. Você de novembro, no dia 29. E você que nasceu no mês de dezembro, irá receber a sua quinta parcela lá no Caixa Tem no dia 31 de agosto. 31 deste mês. Beleza? Tranquilíssimo. Agora, vamos falar de um assunto importantíssimo. Várias pessoas entraram em contato comigo dizendo o seguinte. Doutor Jefferson, eu fui olhar ali na data prévia para ver se tinha sido aprovado para receber a quinta parcela do auxílio emergencial. E, infelizmente, me deparei com o meu auxílio bloqueado, a quinta parcela. Estou triste. Eu atinjo todos os requisitos. Eu ainda continuo na mesma situação que em 2020. Continuo na mesma situação do que a primeira parcela em abril, maio, junho e julho. E eles cancelaram. O que eu devo fazer? Primeiramente, você vai entrar neste site aqui, data prévia, que está na descrição do vídeo também. E vai preencher aí automaticamente. Aí você vai colocar o CPF, seu CPF, seu nome completo, o nome de sua mãe. Ah, Jeff, se eu não conheço minha mãe. Aí você vai colocar nesse quadradinho aqui, mãe desconhecida. Se sua mãe faleceu, você, da mesma forma, coloque o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Colocou isso tudo? Coloca aqui, clica, não sou um robô. Vai preencher algumas figurinhas ali que vai solicitar. E após isso, clica em enviar. Assim que aparecer enviar, você será direcionado para essa página aí. Vejam só. Pois bem, como vocês estão vendo aí. Diz ali, olá, Tereza. É um exemplo aqui, tá, pessoal? Nós fechamos aqui o CPF para que vocês não fiquem sabendo os dados dessa pessoa. E vejam aqui ao lado. Essa pessoa que tem um xizinho laranja. Diz o seguinte. Essa pessoa foi cortada para receber o auxílio emergencial porque foi considerado que ela recebia mais do que meio salário mínimo. E ela disse que não, que isso era mentira. Então, eu disse a ela, olha, tá vendo essa aba aqui, solicitar contestação? Você vai clicar nessa aba solicitar contestação. Assim que você clicar, sua contestação será feita automaticamente. Tá bom? Entendido? Agora, voltem aqui para mim. Vejam só. Se você clicar na abazinha lá de solicitar contestação e mesmo assim dizer que você não faz jus a realizar essa contestação, aí só existirá dois meios para você voltar a receber o auxílio emergencial. Primeiro deles, entrando na justiça por meio da Defensoria Pública da União. Existe um aplicativo chamado DPU Cidadão. Você pode entrar por lá tranquilamente. Ah, Jefferson, eu não consegui entrar pelo aplicativo DPU Cidadão. Então, você vai para a segunda opção, Justiça Federal. Você vai ligar para a Justiça Federal mais próxima de sua casa. Ah, Jefferson, eu não sei o número. Entra no Google. Coloca aí no Google Justiça Federal mais próxima da cidade tal. Aí você coloca a cidade que você mora. E ele já vai dizer ali qual a Justiça Federal mais próxima de sua cidade. Você pega o telefone, liga para eles e diz, olha, eu quero entrar com a atermação, porque era para eu receber o auxílio emergencial e eu não recebi, eu tenho todos os direitos. E eles irão ali lhe explicar todos os detalhes. Beleza? Tranquilíssimo? Entendido? Então, essa é a única forma de vocês realizarem a contestação do seu auxílio emergencial para que vocês voltem a receber a quinta parcela, sexta e sétima parcela. Tranquilo? Agora, meu amigo e minha amiga, vamos para um assunto de extrema importância que vários de vocês estão me perguntando. Gravei um vídeo no dia de ontem informando sobre o Vale Gás para todo o território nacional, ou seja, para todo o Brasil. E surgiram várias dúvidas de, Jefferson, eu vou ter direito, isso e aquilo outro, eu sou do Bolsa Família, será que eu tenho direito? Quando vamos começar a pagar? Quando isso, quando aquilo outro? Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. A princípio, não existe nenhuma inscrição, nenhum cadastro para se fazer. Não tem nenhum cartão de Vale Gás ainda. O que tem é o seguinte, vejam a matéria aí. Presidente Bolsonaro pensa em antecipar o pagamento do Vale Gás. Pois é, e Jefferson, e o que é esse Vale Gás? Como vocês sabem aí, os preços do gás, dos alimentos, estão subindo muito. E o presidente Bolsonaro está sendo criticado muito por conta dessa inflação. E ele disse o seguinte, olha, nós temos que criar um auxílio Vale Gás para todos os beneficiários, a princípio, do Bolsa Família e aqueles que estão inscritos no Cade Único. Pois é, agora, meu amigo e minha amiga, vejam só. O presidente Bolsonaro falou que a Petrobras tem um valor de 3 bilhões de reais para dar uma ajuda, vamos dizer assim, uma gordurinha. E esses 3 bilhões de reais serão utilizados para a criação do Vale Gás. O presidente tinha criado ali, a princípio, um botijão de gás, um Vale Gás, de fato, para cada família brasileira que se encontra na vulnerabilidade. Porém, a dinâmica, a organização seria muito difícil, iria quebrar a cabeça e iria demorar muito. Então, ele sugeriu para que fosse criado um Vale Gás no valor de 120 reais a cada dois meses e estaria previsto para ser lançado com um novo auxílio, o Auxílio Brasil. Porém, ele quer antecipar esse auxílio Vale Gás. Como assim, Jefferson, antecipar? Ele já entrou em contato com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o próprio presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, ele irá, sim, pautar esse tema do Vale Gás para todo o território nacional. Então, meu amigo e minha amiga, a princípio, o que nós sabemos, quem irá receber são as pessoas do Bolsa Família. E está ali um estudo para todo mundo que faz parte do Cadastro Único também vir a receber e também aquelas famílias que participam do benefício de prestação continuada, o BPC. Porém, o que nós temos a princípio de certo para receber esse Vale Gás é apenas as pessoas do Bolsa Família. O que existe é um estudo ainda para ser definido se as pessoas inscritas no Cad Único e também as famílias que têm algum membro que recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, receberem também. Entendido? Tranquilíssimo. Por isso que é de extrema importância vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, deixar também o like para fortalecer o nosso trabalho. Nós sempre pesquisamos muito, sempre estando embasado naquilo que a lei determina, naquilo que os políticos falam, em especial o Ministério da Economia, o Governo Federal, o Presidente Bolsonaro, o Ministério da Cidadania e dentre outros órgãos importantíssimos que trazem a matéria a fim e nós trazemos aqui tudo detalhado para todos vocês da melhor maneira possível. Então, meu amigo e minha amiga, já deixa aquele like maroto para nos ajudar. Beleza? Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!